Eu sem receber cachê e Fábio Pochá em Portugal. Tema de hoje do nosso escape é grupo de família. Todo mundo sabe que não dá pra escapar do grupo de família. Só dá pra sair de lá expulso, brigando com metade da família, banido dos natais. Ou será que dá? Bom dia, grupo! Porra, essa zoa tá mais alta que gemidão do zap, essa desgraça, rapaz. Pô, alguém tá com sinal aí? Não, eu tô sem sinal, gente. Tiraram o nosso sinal. Quer pedir ajuda? É só gritar, Ei mãe, você tava certa, eu deveria ter estudado pra Polícia Federal. Essa é a frase de pedir ajuda. Eu jamais vou falar... Olha, eu jamais vou falar isso. Olha, chegou áudio aqui, ó. E aí, meu primo? Eu acho que esse é meu primo mesmo. Pergunta se meu nome dele é Renato. E se for, fala pra ele que ele tá me devendo 60 reais. Ah, vou ter que sair do carro. Já basta o cachê que não recebe, né? Já pode achar uma chave, são muitas chaves. E vocês precisam comparar as chaves do mesmo jeito que a sua mãe vive te comparando com o seu primo Robson. Não gostou não? Não. Vai reclamar então, lá no grupo da sua família.